E aí, guin funk insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, Caciu Vem novinho, couro, come, que tu tá cheio de tesão Vem novinho, couro, come, que tu tá cheio de tesão Vem novinho, couro, come, que tu tá cheio de tesão Puta, 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 puta pra sentar Puta, 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 puta pra sentar Lançou na mão e sereca no chão Lançou na mão e sereca no chão O Flav tá embrasado, muito louco de copão Mundo coisinho na favela, é famoso fudelão Na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, pega ela sinistramente Arrasta pro paredão Na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão Porra, é socadão E aí, Giseguinho? Fala com o trai, fala É fã que sai no caralho, é desse jeito Vem nove, vem nove e o couro come Que tu tá cheio de tesão Vem nove e o couro come Que tu tá cheio de tesão Vai! Ponta, 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 ponta pra sentar Ponta, 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 ponta pra sentar Lançou na borra e sereca no chão O Flav tá embasado, muito louco de copão Mundo coisinho na favela, é famoso fudelão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, pega ela sinistramente Arrasta pro paredão, na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, na tcheca, na tcheca é socadão Porra, é socadão E aí, DJ Gui, fala com o trai, fala E aí Legenda por Sônia Ruberti